Dá fim de comprar jogos mídia física com preço top? Conheça o parceiro do canal, Alex Games, e baixe agora o aplicativo da loja Shop. WhatsApp na tela, tenho certeza que você terá o melhor atendimento e o melhor suporte. Link na descrição. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Max Gameplay. E hoje nesse vídeo, pessoal, trazendo para vocês o primeiro conteúdo em vídeo aqui em 2022 sobre jogos grátis, tá? A pedido da galera aí do canal, a pedido de vocês que acompanham aqui o canal. Algumas pessoas me disseram para estar trazendo este conteúdo aqui para vocês, tá? Que é de jogos grátis para todos e também um bug, né? Do jogo grátis aí no PlayStation 4. Então vou falar tudo isso nesse vídeo, mas antes, conto com a sua ajuda se você for novo no nosso canal, ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ative o sininho de notificação para sempre estar por dentro das notícias, novidades e de jogos grátis. E deixe também o seu positivo gostei para a nossa alegria. Então sem mais delongas, pessoal, bora para o vídeo. E bom, pessoal, primeira notícia que eu trago para vocês aqui é sobre o Tomb Raider Trilogy, que está grátis na Epic Games Story, tá? PC, veja requisitos. Então vou estar falando para vocês aqui dos requisitos e também até quando você pode resgatar. Então esse jogo, essa trilogia é para todos, tá? Quando eu falo para todos, é para todos os consoles. Porque é para o PC, porém não quer dizer que você tem do PS4, você não pode resgatar os jogos em um dia se você tiver PC, jogar, tá? A pedido dos inscritos aqui do canal que acompanha, que também tem PlayStation 4, eles falaram, Max, eu já adicionei porque vai saber se amanhã ou depois eu tenho um PC, pelo menos já tem um jogo salvo. Então pensando por esse lado, é até bom para o canal ter um público específico também do PC, mas também trazendo conteúdo para você que é do PS4, para estar resgatando. É de graça, galera. Então baixa aí para vocês, tá? Se vocês nunca criaram uma conta na Epic Games, pelo celular mesmo, você entra no site da Epic Games, cria sua conta e resgata esses três jogos, tá? Trilogia Tomb Raiden. Então aqui, Tomb Raiden, né? Trilogia, né? Tem um Tomb Raiden em 2013, beleza? Tem um Tomb Raiden ali, o Rise of G, né? Que é o Tomb Raiden em 20 anos, Celebration. E também tem o Shadow of Tomb Raiden, né? Definitive Edition. Então, vocês veem que a edição tá bacana, né? São três Tomb Raiden aí, beleza? Mais embaixo aqui tem um requisito, ó. Primeiro Tomb Raiden ali de 2013, que eu cheguei a salvar até aqui no canal, no PS4. É muito bom esse Tomb Raiden falando nisso também. Aqui mostra o sistema operacional, ó. 32 bits, sistema operacional também 64 bits, beleza? Ele não exige tanto. Processador pode ser um quad-core, um Intel Core i5. 1 GB, memória RAM ali disponível ali, ó. 1 GB, 2 GB do Windows, vista, né? 4 GB no total. Vocês viram aí, ó. GeForce, 8600. Ou a handle, né? Requisito ali mínimo, tá? Pra jogar o jogo, beleza? Espaço disponível 12 GB. Então ele ocupa 12 GB. Já o Rise of G aqui, ó. Já um pouquinho, né? Mas ele exige um pouco mais, ó. Windows 7, 64 bits. Windows 10, 64 bits, né? Requisito mínimo e o recomendado, tá? O mínimo ali pede 6 GB, né? O máximo ali pede 8. Ali vocês vêem também a questão do processamento, né? Pede ali um Intel Core i7, o recomendado. Mas você pode ter um Intel Core i3, um AMD equivalente. As placas de vídeo mínima ali também, 2 GB de RAM, tá? Mas o recomendado ali é uma GTX 980 Ti ou a GTX 970, tá? Direct X11, tem que estar atualizado aí. 25 GB de espaço disponível, tá? Então ele ocupa 25 no HD. Já o Shadow of the Tomb Raiden, né? Shadow of the Tomb Raiden. Windows 10 ou 7 também a mesma coisa, 64 GB. Intel ali também 7, né? O recomendado. Ou o i3 ali no mínimo. Memória RAM 8 GB, né? No caso. Memória RAM recomendado 16, beleza? Então o GeForce ali, GTX também as duas ali. Tem a Randall também. Tem a RX da AMD ali que é recomendado de 8 GB pra cima, né? Então muito bom. Direct X11, o recomendado é 12. E espaço ocupando 40 GB. Então bastante GB aí que ele ocupa. Então pessoal, vou estar deixando o link aí na descrição, beleza? Pra vocês entrarem aí diretamente na Epic Games, tá bom? O site aqui eu tô verificando aqui no site. Mas eu vou estar deixando o link diretamente da Epic Games pra vocês estarem baixando o jogo. E bom pessoal, agora falando do jogo grátis aí. Que tem um possível, um novo possível bug. Eu já trouxe ele aqui no canal. Você já sabe que jogo que é. Provavelmente vocês vão ver aqui que já trouxe várias vezes teste. E o que eu tô falando, eu quero dizer aqui. Algumas pessoas, eu não testei ainda. Eu queria perguntar também se vocês testaram aí, tá? Que é o The Crew 2, tá? O The Crew 2. De novo, Max, trazendo o The Crew 2 e tal. Não, não é isso galera. É que assim, havia uma suspeita sobre o The Crew 2. Porque ele tá a versão aqui gratuita, tá? A versão gratuita dele é a versão ali, trial, tá? Que ele mostra as horas. Porém, algumas pessoas estão dizendo que após a, assim, após a hora jogando, aquele número ali, aquela numeração de horas ali, a contagem de horas, ela meio que trava, some, eu não sei. Dá um bug ali que você continua jogando por mais tempo, tá? Mas, infelizmente, o jogo por não ser a versão completa, tal, ali que te dá troféu, infelizmente você não vai conquistar. Então, você não conquista troféu no jogo, porém, você tem a experiência do jogo completo, né? Segundo algumas pessoas. Eu não tive o tempo pra testar. Provavelmente posso deixar ele aberto ali, pra ver se passa as horas. Pra realmente ter certeza se o jogo vai continuar funcionando. E eu posso depois estar trazendo aqui pra vocês, né? Há uma possibilidade, galera, um possível bug da contagem de horas, porque já aconteceu com outros jogos também da Ubisoft, né? Vários outros jogos ali já aconteceu. Tom Clash, né? O Rybun 6, eu acho que também já aconteceu. Teve outros jogos que já aconteceram de ficar por bug essa questão de horas, tá? O pessoal fala, ah, vai ter 10 horas jogadas ou 6 horas jogadas, aí depois o cara consegue jogar por mais tempo. Então, assim, vai depender de você querer jogar o jogo aí sem troféu, né? Só pela experiência e passar a hora jogando ou não, né? Eu prefiro mais, que nem eu já disse várias vezes aqui, eu prefiro mais a experiência, né? A diversão do que status, né? O status é o troféu, né? Então, troféu aqui eu não ligo tanto. Vocês podem ver também que eu só tenho duas platinas, né? E não tenho muitos troféus porque eu não ligo tanto pra isso, beleza? Mas quem curte troféu provavelmente não vai gostar. A hora é o melhor do que nada. Então é isso aí, pessoal. Agora eu ia finalizar mais um vídeo. Peço muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso conteúdo do começo ao fim e comentem aqui embaixo o que vocês acharam do nosso conteúdo. Se você é novo aqui no nosso canal e estiver chegando pela primeira vez, já te convido a participar ativando a sua inscrição. E também ative o sininho de notificação pra sempre estar por dentro das notícias, novidades e de jogos grátis. E deixe aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Vejo a todos vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Falou e... Fui!